Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer milhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios. Com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça de House Lanches. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da Vianet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome? De pizza! Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho. Incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve e traz e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop. Oi gente, estamos de volta para mais um programa Nossa Casa. A Roberta aqui nos acompanhando como todos os programas. Bem-vinda. Obrigada, Larissa. E a nossa convidada de hoje é a Nayara, que é a administradora de um Auto Center, isso? Isso, a Top Car Auto Center aqui de Medianeira. Bom, a gente convidou a Nayara para contar um pouquinho da história dela e para falar um pouquinho também desse universo que é bem diferente, né? É um universo majoritariamente masculino, vamos dizer assim. E eu não tenho medido esforços para trazer as mulheres mais. Tenho participado de grupos de oficina do Brasil, para que eu também pudesse ter uma certa rede de apoio, né? Porque sendo assim uma mulher gestora de oficina, normalmente não é algo tão comum, né? E principalmente estando à frente, porque a gente sabe que tem muitas mulheres gestoras, esposas de donos de oficina, mas que às vezes não mostram tanto a cara, né? Porque, principalmente por não ser tão comum mesmo. Bom, começa contando um pouquinho para a gente como que você chegou nisso. Então, o setor da reparação sempre foi algo da minha família, né? Meu pai é mecânico desde muito novo. Ele iniciou os trabalhos varrendo uma oficina, com seus 13 anos por aí, e até hoje nunca tirou os pés da graxa, vamos dizer assim. Então, ele trabalhou anos, regime CLT, e no ano de 2014 a gente resolveu abrir a nossa própria empresa. Meu pai já fazia alguns atendimentos particulares, atendia domicílio no horário extra, assim, né? finais de semana, e aí a gente resolveu empreender. E aí entrei eu de carona, vamos dizer assim. Porém, a oficina mecânica, ela já fazia parte da minha rotina. Eu acompanhava meu pai desde pequena nas oficinas que ele trabalhou. Principalmente a partir dos 5 anos, até uns 12 anos. E depois daí eu não entendia mais por que ele não me levava mais pra oficina, né? Porque era uma mocinha no ambiente masculino, né? E aí até eu gostava muito, mas eu não entendia por que não, né? Então, quanto antes eu voltasse, eu queria muito voltar, né? Voltar pra oficina, eu achava legal. E fui, me formei em engenharia de produção. E faltavam 2 anos pra eu me formar quando a gente resolveu abrir a Top Car. Então, a gente passou, assim, por um processo de abertura da empresa, onde eu apliquei todos os meus conhecimentos da engenharia ali. Mas eu saí crua da universidade. Eu não tinha, a minha carteira é tão limpa que, né? Nem sei se ela abre mais, porque ela é, desde sempre, nunca foi aberta, vamos dizer assim, né? Então, eu saí da universidade sem ter um emprego fora, né? Mas também por opção minha, por quê? A função do engenheiro de produção, que é a minha formação aqui pela UTF-PR, é pegar uma grande empresa e fazer ela crescer muito mais. É fazer ela produzir mais com menos recursos. Seria isso. Então, eu comecei a pensar, enquanto eu tava perto de me formar, por que não fazer a empresa da minha família crescer? E aí, comecei a aplicar tudo o que eu sabia. E tô até hoje aprendendo, estudando, pra dar conta dessa gestão aí, que não é nada fácil, né? Gestão de empresa é algo que vale muito a pena, é muito gratificante. É verdade. Mas dá bastante trabalho. Mas você, nesse tempo que você tá administrando a sua empresa, você buscou apoio, você buscou cursos, como que foi? Mesmo formada ali pela universidade, você não parou, né? Não parei. Mas eu, na verdade, eu abri mão de fazer um mestrado. Eu tinha oportunidade ali, em seguida da faculdade já, engatilhar o mestrado. Eu abri mão porque o que eu queria mesmo era estar no chão da oficina. E aí, preferi fazer cursos específicos de gestão e, inclusive, ainda não fiz uma aposta nos meus projetos, mas eu preferi até então estar fazendo cursos de liderança, gestão de pessoas e administração em geral da oficina. É um projeto bem ousado, diria assim, porque realmente esse meio, existe muito preconceito, né, Nayara? Você enfrentou isso estando à frente de uma empresa, assim, majoritariamente masculina. Você enfrentou muito preconceito dos clientes, dos fornecedores? O preconceito, ele existe, né? Não importa qual é a profissão da mulher, o preconceito da mulher estar naquela posição sempre vai existir de alguém que tenha pensamentos, como se diz, machista mesmo, né? A sociedade, ela ainda é muito machista. Mas, no começo, eu me deixei levar muito por esse fato, né, pelo machismo da sociedade. Então, eu procurei apoio, às vezes, de colegas, né, que fossem gestores e não tive tanto apoio assim, nem muito incentivo. Às vezes, eu ia com alguma ideia, a pessoa me olhava meio torto, né, pensava, meu Deus, o que é que essa menina está falando, né? Isso aqui é uma oficina raiz, não é? Coisa de Nutella, vamos dizer assim. Mas, eu acabei sobressaindo a respeito de tudo isso. Muitas vezes, só porque eu tentava fazer as coisas diferentes, porque eu via lá na engenharia e queria aplicar processo, fluxograma, layout, coisas assim... Organização mesmo, né? Segurança no trabalho, coisa que, assim, mecânico, parece que tem que ter aquela francesinha, senão não é mecânico. E na minha oficina, não, tem que usar a luva, tem que... Então, assim, é natural que as pessoas, né, o pessoal, assim, de oficina mais raiz tenha esse certo aversão, né, a ver uma mulher tentando fazer essas coisas diferentes. E como surgiu a ideia de você levar a mulher para dentro da tua oficina? É um diferencial, né, Nayara? Sim. Até a gente está com o projeto de colocar uma mulher na parte da mecânica mesmo, mas para isso a gente tem que ter, assim, agora, como a demanda está bem alta e pouca mão de obra, a gente não dispõe desse tempo, para estar auxiliando mesmo, porque vai precisar de um certo suporte nesse momento. Mas, então, o projeto é esse, porém, a gente tem as meninas no administrativo que me ajudam ali, que são meu braço direito e esquerdo na empresa. Mas, na verdade, a gente começou no regime e-mail lá na oficina. Então, no início não tinha como contratar mais pessoas, né, só podia contratar uma pessoa. E, aí, com o passar do tempo, a gente resolveu passar para o regime simples, até a gente é associado à CIMI, e eu digo que o associativismo me favoreceu nesse momento, me deram todo o suporte para estar passando de nível, vamos dizer assim. E aí chegou o momento de contratar mais mecânicos e a demanda começou a aumentar. No ano de 2019 foi quando a gente resolveu mudar a oficina de lugar, porque no primeiro momento a gente atendia num barracão que cabiam dois carros dentro. E quando a gente começou a contratar mecânicos e a demanda começou a aumentar, não cabia. Aí agora a gente está num barracão bem maior, que cabem até sete, oito carros lá dentro. E aí cabe também mais mão de obra. Mas, ainda lá no barracão inicial, eu senti a necessidade de ter alguém junto comigo no administrativo, porque vai chegando um ponto que você não dá conta. E eu digo sempre que quem está tentando fazer gestão não vai conseguir se estiver no operacional. Então, se você está lá no dia a dia pagando boleto, se você está lá atendendo o cliente, não que seja errado, eu valorizo muito esse trabalho, é muito importante na empresa. Mas se o gestor estiver fazendo isso, ele não tem tempo de fazer gestão. Então, eu comecei a sentir essa necessidade, comecei a repassar as atividades para a Gislane, que é a minha gerente hoje lá na oficina. E comecei a passar as tarefas, ela foi pegando o jeito, foi indo, foi indo. E chegou num ponto que a demanda aumentou mais ainda, principalmente porque a gente mudou o barracão, para um barracão maior, com mais possibilidades. E aí a gente precisou de alguém, porque daí ela também estava fazendo a parte do estoque, a parte do atendimento ao cliente, orçamento, fornecedor. E aí, conforme a gente vai se sobrecarregando, é preciso dividir, né? E aí que a gente contratou a Flávia também, muito querida. Ela está mais na parte do atendimento agora, para dar uma qualidade, né? Porque se a gente tenta fazer tudo bem feito, não dá muito certo, né? E eu consigo ficar mais na parte da gestão, e consigo estar aqui hoje, tranquilamente, sabendo que a oficina está lá, funcionando certinho, tudo certo, né? E é isso que é importante. É, isso realmente é muito importante. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, logo depois do intervalo. Chega mais perto com um dedo de prosa. Vou te contar que a campanha Pra Ganhar, Compre Lá está imperdível. A cada três produtos lá, você ganha o número da sorte. Acesse o site, preencha os dados e bora torcer. É meio milhão de reais, 100 poupanças de 5 mil cada uma, para muita gente ficar feliz. Quanto mais números da sorte, mais chance de ganhar. Vem com a gente. Para ganhar, Compre Lá. Sabor na mesa e dinheiro no bolso. Na Magia e Cores, você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento. Sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Para quem procura estofados com conforto de verdade Vilquins é o lugar certo, a maior variedade Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta Onde está estofados Vilquins, o melhor para o seu lar Cuidamos bem de você, Vilquins é o seu lugar Estofados Vilquins Nós da evolução comunicação visual, produzimos e instalamos fachadas Luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade E mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos Somos a evolução, comunicação visual A Casa Dona Benta está de aniversário Quem ganha o presente é você Toda loja em até 10 vezes É isso mesmo, 10 vezes nos cartões Então aproveite Para você, como está o seu espaço de churrasco? Precisando renovar as grelhas O seu saleiro de sal grosso Caixinhas térmicas para bebidas Então tudo isso e muito mais É a loja inteira em até 10 vezes Aproveite e renove os seus produtos para a sua casa Com o melhor preço e a melhor qualidade A Lely Kids é a única loja de Medianeira e região exclusiva em calçados infantis Trabalha com um mix de marcas que além da beleza, trazem conforto no calçado Na Lely você encontra uma variedade de calçados Do bebê até o juvenil Também você encontra a marca Puket Uma linha linda de pijama, moda praia e acessórios infantis O objetivo da Lely sempre vai ser em cuidar dos pezinhos das crianças Proporcionando através do seu calçado um caminhar saudável Pois toda criança merece conforto nas brincadeiras A GDS Equipamentos de Proteção atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador Trabalhamos com produtos da Nutriex Linha completa para todos os ramos de atividades Linha hospitalar Luvas para todos os segmentos Capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas GDS Equipamentos de Proteção Há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador O Vegas Boliche é um lugar perfeito para a diversão de toda a sua família Além das pistas de boliche, temos bilhar, pimbolim, fliperama e um belo playground Com monitora para a diversão das crianças e tranquilidade dos pais Nossas pizzas e porções são uma delícia Peça em casa ou venha provar, aqui mesmo Comemore seu aniversário conosco e divirta-se no Vegas Boliche Estamos de volta, hoje falando sobre um assunto bem diferente Que é a oficina mecânica E aproveitando o mês de março, que é o mês da mulher Muito interessante essas ações, né? Muito, muito legal O Nayara, a gente acompanhou na semana passada um evento que você fez lá Um workshop, né? Qual foi o objetivo dele? Foi trazer as mulheres para dentro da oficina, né? Sim E não só fisicamente, mas como também a gente ter essa possibilidade de ter a mulher no dia a dia presente Não só trabalhando, como a gente já comentou, que temos ali as meninas, tem eu lá na gestão Mas também no dia a dia, da mulher querer estar na oficina, querer levar o próprio carro na oficina Que eu reforço sempre, até falei no workshop Que se a mulher leva o filho na escola, vai no mercado, vai trabalhar com o carro Leva a mãe, consultar às vezes, enfim, faz todo o dia a dia ali de carro Porque cargas d'água que a gente pede para o marido levar o carro na oficina A gente está ali escutando aquele barulhinho A gente que percebeu que às vezes acelerando dá uma certa falhada E aí a gente consegue explicar para o mecânico, né? Porque é a gente que está ali ouvindo e sentindo tudo aquilo E a gente conhece o carro melhor muitas vezes do que o marido, né? Com certeza Bom, vamos ver como foi o workshop Gente, hoje a gente veio para a Top Car Auto Center Aqui está rolando uma oficina para mulheres entenderem um pouquinho mais Como funciona a mecânica do carro e aprender um pouquinho mais Vamos ver? A Vanessa veio participar hoje do workshop Você já é cliente aqui da oficina? Sim, eu sou cliente há pouco mais de um ano Sou amiga da Nayara também E gosto muito do atendimento aqui Eu me sinto à vontade, né? É um ambiente limpo, agradável O seu Neil, ele é muito claro na explicação, né? Para a gente que é leiga e não entende muito E você mesma que traz o seu carro Normalmente a gente delega essa função para outra pessoa Mas aqui é você que traz Sim, eu mesma Primeiro por falta de opção, né? Sou solteira, sozinha Mas também sempre gosto de me virar, sabe? Às vezes quando eu estou com o meu pai por perto Ele se oferece para ir junto na oficina Não, não precisa, né? Não tem necessidade Já estou bem acostumada Hoje então participando do workshop Para aprender um pouquinho mais E entender um pouquinho mais Isso, com certeza Uma coisinha que me falta é aprender a trocar pneu Nunca me arrisquei, né? Então hoje, quem sabe, eu aprendo Nayara, o evento de hoje é bem diferente, né? Por que você teve essa ideia? Como surgiu essa ideia de fazer esse evento? Então, hoje a gente resolveu fazer um workshop De mecânica básica para mulheres Aqui na Top Car Out Center Para trazer essa proximidade das meninas Nós, mulheres, com a oficina Para a gente ver que a oficina não é um bicho de sete cabeças, né? E que a gente pode sim levar o carro E quando levar o carro Como entender um pouquinho de oficina Para não sentir que você está sendo lesada Nas oficinas em geral E principalmente se sentir segura com o seu próprio carro, né? Porque a mulher gosta muito de ter o controle das coisas Não seria diferente com a manutenção automotiva, né? Realmente muito importante a gente entender Pelo menos um pouquinho, né? E vocês têm bastante clientes mulheres aqui? Sim, hoje A gente pode dizer que 49% dos nossos cadastros são de mulheres E não só as mulheres donas de carro Como também as esposas dos donos de carro Também gostam muito de vir aqui na oficina Bom, hoje então a gente vai aprender um pouquinho mais Para poder entender melhor esse universo Que não é muito comum para as mulheres, né? Sim E hoje em dia as oficinas mudaram muito, né? Já tem que ser um ambiente muito mais aconchegante Muito mais um atendimento diferenciado Principalmente para as mulheres e aqueles que não entendem muito de oficina, né? Que são leigos no assunto Tem que estar tudo muito bem esclarecido e ter transparência E aí, Roberta? Aprendeu a trocar o pneu? Olha, acho que tem que ter prática, né? Mas as noções eu já tenho Por exemplo, um óleo lá que assenta Eu já estou de olho lá no carro, né? Mas sabe o que é importante, Larissa? Você ter uma oficina Que você tem uma mulher para te atender Porque aconteceu comigo um caso assim Que um carro deu uma enroscada no portão Não sei porque aquele portão estava lá, né? Eu, meu marido virado na onça Fui lá na Nayara Falei, Nayara, pelo amor de Deus Me salva que vai dar um assassinato lá em casa A Nayara prontamente me atendeu Me indicou um parceiro dela Porque era um problema só de lataria E eu fui muito bem atendida E me senti, assim, muito confiante E lá, Nayara, assim Foi, assim, porque meu marido não acreditava Que eu ia resolver o problema Aí, tendo a oficina lá da Nayara A gente resolveu e ficou tudo certo Não deu o disquita, nem o divórcio, nem o seu final Tudo certo, tudo resolvido Embora a gente não faça o serviço de chapeação A ideia da oficina é essa, né? Da Top Car A gente prestar um atendimento para o cliente E eu me senti assim, lá Mesmo que não tenha o serviço específico A gente tem parceria da parte de estética Chapeação, lavagem automotiva Então, o importante é assim Não é porque eu não presto aquele serviço Que eu vou te atender mal Ou não vou nem responder, né? E as pessoas mandam mensagem Às vezes perguntando itens que a gente não tem E a gente recomenda alguém que tenha, né? Muito importante É importante esse atendimento E também se sentir bem recebida e acolhida lá, né? Agora, muito importante assim Quando a gente fala da mulher ir na oficina E assim como você se sentiu bem acolhida lá por mim É que toda a equipe nossa Ela é treinada para receber a mulher lá dentro Se você for atendida por um homem Porque a ideia também não é você chegar E ficar esperando na porta A mulher não gosta disso, né? Ninguém gosta, na verdade E o reforço é que se uma mulher se sentir bem Se sentir acolhida e sentir que é o ambiente para ela Qualquer um vai se sentir bem lá dentro O homem, público LGBTQ, uma pessoa idosa Até uma criança, quem sabe Embora não seja um ambiente adequado A gente tem um lugarzinho adequado para a criança lá Então a ideia do selo não é que tenha a gestora mulher A gente tem o selo oficina amiga da mulher Eu acho que a gente ia falar disso agora, né? Então a gente tem todo um treinamento A equipe para que as mulheres se sintam bem recebidas A gente trouxe muito isso no workshop E eu falei até que nós somos 70 oficinas no Brasil Que tem esse selo Duas no Paraná Nós temos a honra de ter uma aqui Mas o que significa ter esse selo, né? Significa que a gente tem um atendimento adequado Que a mulher que chega lá Ela não vai se sentir lesada Vai ter uma transparência Vai ser explicado por que aconteceu aquilo no carro Como evitar para não acontecer de novo, né? Mas e aí? Se essa mulher está ali Numa oficina que tem selo oficina amiga da mulher E ela resolve viajar Então a gente tem outras oficinas recomendadas Que você pode ter certeza Que você vai ter o mesmo atendimento lá na frente, entendeu? Às vezes você está lá em Minas Poxa, acendeu uma luz aqui no painel Aí você pode estar procurando a oficina amiga da mulher Através do site Que você vai ter certeza Que você vai ter o mesmo padrão de atendimento E a ideia do selo é essa, né? Não é que a gente tenha um selo só nosso E sim um selo que sirva para ela Para a mulher em qualquer lugar que ela estiver no Brasil Na questão não só do atendimento Mas também do respeito E você tem certeza que você vai entrar lá E vai ser bem atendida E vai ser respeitada E não vai ter problema nenhum, né? Sim O respeito com as mulheres Esse cuidado que a gente tem Ele vem Não é de hoje, né? O meu pai sempre foi uma pessoa Que trouxe esse tipo de atendimento para os clientes Desde que a gente abriu Então quando vinha uma cliente mulher A gente já tinha uma atenção especial Ele já sabia que ele ia ter que explicar muito mais coisas, né? Porque às vezes a gente faz uma manutenção E aí começa a aparecer uma falha Nem sempre está relacionado, né? Porque parece que o carro percebe Quando ele vai para a oficina Ele começa a se entregar, né? Aí aparece tudo que ele está precisando que resolva E aí entra o mecânico com a experiência dele Para explicar quais O que aconteceu em cada área Mostrar a peça velha Ó, a tua peça quebrou Foi assim Essa é uma peça nova Para você poder comparar Muitas vezes a mulher se sente lesada Porque ela não entende o preço Por que eu estou pagando tão caro? Hoje em dia tudo aumentou, né? Então entra o mecânico com a experiência dele Explicando De um jeito que a gente entenda Porque não adianta falar termos técnicos, né? Sim Então a ideia é essa também Que tenha transparência Muito legal A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha Já, já a gente volta A casa da gente é um lugar sagrado É onde você entra deixando sapato e problema de fora É onde está o nosso coração E nossos bens mais preciosos É onde a gente está seguro Seguro para relaxar Estreitar os laços Regar princípios E escrever muitas histórias Porque a vida é feita desses momentos E são eles que fazem com que a casa da gente Vire um verdadeiro lar Produtos Lar Encontrou? Pode confiar E a casa Dona Benta Com mais de mil metros Está pronta para lhe receber São inúmeros produtos Entre panelas Fogões a lenha Tudo para atender você Homem e mulher São produtos de ótima qualidade E com o menor preço Da cidade e região Muitos novidades vêm por aí E a gente aguarda você Para quem procura estofados Com conforto de verdade Vilquins é o lugar certo A maior variedade Do clássico ao moderno Para o quarto Pra sua sala de janta Onde está Estofados Vilquins O melhor para o seu lar Cuidamos bem de você Vilquins é o seu lugar Estofados Vilquins Desde 1999 O escritório Águia É referência em Medianeira e região Serviços de alteração E baixa de empresas Contabilidade Análises tributárias Folhas de pagamento E E-social Também para empregadas domésticas Abertura e orientação Para empresas MEI Certificados digitais Declaração de renda Para pessoas físicas E empresas Regularização de obras Escritório Contábil Águia A GDS Equipamentos de Proteção Atua há 13 anos No mercado de segurança do trabalho O nosso principal objetivo É garantir a proteção Para o trabalhador Trabalhamos com produtos Da Nutriex Linha completa Para todos os ramos De atividades Linha hospitalar Luvas para todos os segmentos Capacetes Sinalizações E respiradores Para trabalhos Em áreas tóxicas Em áreas tóxicas GDS Equipamentos de Proteção Há 13 anos Garantindo a proteção Para o trabalhador Na Magia e Cores Você encontra Qualidade Ótimos preços E um atendimento diferenciado Aqui você encontra Tudo o que você precisa Desde a preparação Até o acabamento Sempre trazendo as últimas novidades E as melhores promoções Magia e Cores Valorizando o seu ambiente Se você quer investir No que há de melhor Precisa conhecer o nosso trabalho A TBN Móveis Planejados Atua com profissionais experientes E os melhores materiais Para dar a você Móveis planejados Que deixam o seu local Ainda mais lindo Do orçamento ao projeto Até a finalização Da sua obra Sempre fazendo o melhor Para você Nosso cliente Venha para a TBN Móveis Planejados Nós da Evolução Comunicação Visual Produzimos e instalamos fachadas Luminosos Letreiros Placas Adesivos E produtos personalizados Para você Possuímos equipamentos modernos Materiais de qualidade E mão de obra especializada Para atender clientes De todos os tamanhos Somos a Evolução Comunicação Visual Estamos de volta E agora no intervalo Nós estávamos conversando Sobre o workshop Sobre as luzinhas No painel do carro Eu confesso Que eu não sabia A função de todas elas Algumas a gente achava Que era uma coisa E não era né É verdade Larissa Eu só sabia Aquela do poço Com a máquina Com o combustível Porque Aquela é clássica Às vezes ela está ali acendendo E faz de conta que não vi Sim Aí a hora que o marido Entrar no carro Ele vem Ele vai ver Aí a luz apaga né Aí daí apaga né Misteriosamente Mas achei muito interessante Porque a maioria Daqueles sinais Eu achava que era uma coisa E era outra E é muito interessante Nayara Porque Você Para você levar o carro Na oficina Você tem que estar sabendo O que está acontecendo Com ele né E essa noção A gente teve Nesse workshop Inclusive de trocar pneu Né Não sei se eu vou trocar Mas se precisar Vou dar um jeito Sim A gente já tem as instruções Mas sobre as luzes No painel O interessante é que Luz vermelha Lembra Parou né Ou você está parado já né Porque no caso Da luz da bateria Você já está parado Ou você tem que parar E chamar o socorro né Luzes amarelas Atenção Precisa ir para a oficina Então se organizar E ir para aí Já ligar E agendar o horário Para hoje amanhã Sabe Então o interessante é isso né Mas saiu até Aquela luzinha da temperatura Saiu até que era um barquinho Avernavils né E a lâmpada do Aladim Que é a do óleo Aí até comentei com as meninas Que se acender a lâmpada do Aladim Tem que fazer um pedido né Que é para ficar O mínimo de prejuízo possível né Verdade Mas assim a ideia É que a gente conseguisse Dar instruções Para a gente saber Se virar mesmo com o carro Em que situação Que eu levo para a oficina Com que emergência Que eu preciso levar Para a oficina E quando fazer As manutenções preventivas Muito importante Coloquei exemplo né Numérico lá Para a gente fazer as contas De como é Uma manutenção Preventiva né Que era em torno De 400 reais E uma manutenção Corretiva Depois que o carro quebra Fica quase 4 mil Aí a gente pegou um exemplo Bem legal E as meninas puderam ver Na prática também Depois como que funciona Todos os sistemas do carro né É Então atenção meninas Acendeu uma luzinha no painel Não sabe o que é Liga para a Nayara Que ela explica para vocês né Sim Com certeza terão mais workshops Porque as meninas Já estão me cobrando Quem não conseguiu participar A gente vai organizar O próximo E você fez uma parceria Com o Núcleo da Cimi Mulher né Sim Foi muito boa essa parceria né Núcleo foi lá Participou Levou uma convidada né Isso A ideia é que cada Cada nucleada Do Núcleo da Cimi Mulher Levasse uma convidada De preferência Que dirigisse Para que também conseguisse Trazer para essas convidadas né O ambiente da oficina Para a gente perder um pouquinho Medo da oficina né Mas assim O Núcleo é um presente Que eu ganhei né Poder estar no Núcleo Junto de mulheres Tão empoderadas né E se hoje eu estou aqui Falando tão bem Com certeza me inspirei Em algumas delas né Que bacana Gente a gente acompanhou A entrega da premiação Seu Lar de Cara Nova Dona Delvina Seus irmãos contemplados aqui E a casa agora Está zerinho Tudo novo de novo né Começar o ano já com um prêmio desse É muito bom Muita sorte né É verdade Não é para quem pode É para quem tem Sorte Muita sorte né Como é que é Sempre tem essa sorte Ou foi a primeira vez A primeira vez Você está falando que de vez em quando Tira um sarro dela Que ela fica lá né Preenchendo cupom Digitando tudo E deu certo né Deu mesmo É eu tirei o sarro dela aqui Pede tempo Fica aí botando cupom E coisa e outra E está ali ó Agora ela levou Que bom né Vocês são associados Sim Quarenta anos Quarenta anos Agora eu vou me jubilar Bom agora tem que esperar Que o carro vem para cá Morrada E é melhor ainda Eu faço a carteira Fica bom também Como é que é o nome Daqui desse local Que vocês moram A linha roça A linha roça aqui O que fizerá a linha roça Todo mundo conhece vocês aqui Conhece Imagina só Quando conhece nós aqui Agora vamos fazer o que Aquela quantidade de imóveis usados Porque a casa inteira ficou nova Nem todos são velhos Mas Vai dar para presentear Sim Vai dar para dar presente Para os filhos Mas alguém Ou doar para a comunidade Fazer uma rifa E a gente vai arrumar Vai dar um jeito em tudo Uma satisfação muito grande Poder estar aqui Nesse dia Na família Sartori Poder entregar Mais uma etapa Da premiação Do nosso programa Nossa campanha de vendas De celular de cara da nova Então há muitos anos A cooperativa começou Com essas campanhas De venda E tem isso Impulsionado muito O volume de vendas Nas nossas lojas É claro que Sempre contamos Com nossos parceiros Os fornecedores Que nos apoiam Financeiramente Nas campanhas E o objetivo principal É premiar Nossos clientes Não só associados Mas os demais clientes Também no meio urbano Que adentram Nossas lojas Que comprem seus produtos Ou abastecem nossos postos E tem sido premiado Então é uma satisfação Muito grande Poder estar aqui Entregando esse prêmio A essa família A essa mobília Além dos 24 Clientes também Que foram sorteados Com vale-compra De 500 reais Bom No caso aqui Uma família que já é Parceira da Lara Há mais de 40 anos É Seu Simão Sartor Esposo da Deolina Foram os agraciados Sei que são Família tradicional Aqui de Medianeira E que também já Há mais de 40 anos Associados à cooperativa Então isso Dobra a satisfação De poder entregar Um prêmio a essa família Também premiando ela Por sempre estar Participando Da vida da cooperativa Bom Quinta etapa Tem mais duas etapas ainda Para todo mundo Com o governo É nós temos aí São sete etapas Então essa aqui Foi a quinta etapa Teremos aí Nos próximos Próximo mês Mais um sorteio De mais 24 Quares de compra De 500 reais E uma mobília completa E na última etapa Então no mês de abril Eu sorteio Então de Também São 24 Poupanças De 5 mil reais Mais A mobília E quem estiver Sendo sorteado Com a mobília Também receberá Um veículo HB20 Zero quilômetro Também na garagem Então um prêmio Maior ainda Pereira Quinta etapa Mais duas etapas E é sempre gratificante Para vocês Estarem aqui Entregando Sempre um bom prêmio Corretamente A gente É de praxe Nós fazemos Essa prestação De contas Para com o contemplado Para com a campanha E para com a Largo cooperativa Fazendo essa demonstração Das etapas Dos seus sorteados Estamos aí na quinta Etapa Essa que estamos Concluindo hoje Temos ainda Restando mais duas etapas Eu vi lá no pronunciamento E ouvi o senhor Falando da quantidade De números Que participaram Agora desse sorteio E é muita sorte Quantos números Foram oferecer Corretamente É quase uma mega cena A contemplada Obteve esse êxito Teve essa sorte Em meio a mais de 3 milhões e 600 mil Números da sorte É muita sorte Bom Para quem não teve sorte Dessa vez Tem mais duas etapas Mais duas etapas Nós temos aí A sexta etapa Vai ser no dia 2 de abril E a sétima e última etapa No dia 11 de maio Para o pessoal de casa Concorrer É simples É muito simples Basta se cadastrar No Clube Lair Mais Informar o seu CPF Na hora da compra E já estará concorrendo A cada 20 reais em compra Lembrando Que a cada 20 reais em compra Ganha um número da sorte Gente, essa família contemplada Foi aqui de Medianeira Mais de 3 milhões De números participando E o pessoal daqui Ganhou esse prêmio Que ficou incrível, né? É sorte, né Larissa? Mas também tem que comprar, né? Tem que participar, né? Tem que participar Senão também tu não ganha, né? Imagina ganhar a casa nova, né? É, muito boa Toda mobiliada Completa Nos incentiva então Larissa, ir na LAR Fazer suas compras E concorrer, né? Com certeza E Nayara O que te incentivou O que te inspirou A se empoderar E estar à frente De uma oficina? Bom, na verdade A minha família É uma família De empreendedores, né? Do lado da minha mãe Todo mundo tem Uma empresa de alguma coisa Uma lanchonete A minha mãe tem salão Ou coisas assim, né? Então A gente já tem isso Dentro da gente, né? Já está no meu DNA Não poderia ser diferente comigo E eu estou ali, assim Fazendo o que eu amo fazer, né? Já amava o ambiente da oficina Então pra mim é um prazer Estar lá dentro E Esse empoderamento todo Ele só foi, assim Só aconteceu Porque eu tive muito apoio, né? O meu pai mesmo Sempre me apoiou Todas as decisões Que eu ia tomando Ele foi me apoiando Foi me trazendo pra cima Porque, querendo ou não Quem está do nosso lado Incentiva ou desmotiva Com certeza E aí casei com o Jefferson Que também é uma pessoa, né? Totalmente apoiador Dos meus sonhos e projetos Não poderia ser diferente, né? Que legal Bom, gente A gente vai pro intervalo E depois do intervalo A Nayara vai pra cozinha Chega mais perto Com um dedo de prosa Vou te contar Que a campanha Pra ganhar, compre lá Tá imperdível A cada três produtos lá Você ganha um número da sorte Acesse o site Preencha os dados E bora torcer É meio milhão de reais Sem poupanças De cinco mil cada uma Pra muita gente Ficar feliz Quanto mais números da sorte Mais chance de ganhar Vem com a gente Pra ganhar, compre lá Sabor na mesa E dinheiro no bolso Na Magia e Cores Você encontra Qualidade Ótimos preços E um atendimento diferenciado Aqui você encontra Tudo o que você precisa Desde a preparação Até o acabamento Sempre trazendo As últimas novidades E as melhores promoções Magia e cores Valorizando o seu ambiente Pra quem procura estofados Com conforto de verdade Vilquins é o lugar certo A maior variedade Do clássico ao moderno Para o quarto Pra sua sala de janta Onde está Estofados Vilquins O melhor para o seu lar Cuidamos bem de você Vilquins é o seu lugar Estofados Vilquins Nós da evolução Comunicação visual Produzimos e instalamos Fachadas Luminosos Letreiros Placas Adesivos E produtos Personalizados Para você Possuímos Equipamentos modernos Materiais de qualidade E mão de obra especializada Para atender clientes De todos os tamanhos Somos a evolução Comunicação visual A Casa Dona Benta Está de aniversário Quem ganha o presente É você Toda loja Em até dez vezes É isso mesmo Dez vezes nos cartões Então aproveite Pra você Como está o seu espaço De churrasco Precisando renovar As grelhas O seu saleiro De sal grosso Caixinhas térmicas Para bebidas Então tudo isso E muito mais É a loja inteira Em até dez vezes Aproveite E renove os seus produtos Para a sua casa Com o melhor preço E a melhor qualidade A Lely Kids É a única loja De Medianeira E região Exclusiva Em calçados infantis Trabalha Com um mix De marcas Que além da beleza Trazem conforto No calçado Na Lely Você encontra Uma variedade De calçados Do bebê Até o juvenil Também Você encontra A marca Puket Uma linha Linda de pijama Moda praia E acessórios infantis O objetivo da Lely Sempre vai ser Em cuidar Dos pezinhos Das crianças Proporcionando Através do seu calçado Um caminhar saudável Pois toda criança Merece conforto Nas brincadeiras A GDS Equipamentos de proteção Atua Há 13 anos No mercado De segurança Do trabalho O nosso principal Objetivo É garantir a proteção Para o trabalhador Trabalhamos com produtos Da Nutriex Linha completa Para todos os ramos De atividades Linha hospitalar Luvas Para todos os segmentos Capacetes Sinalizações E respiradores Para trabalhos Em áreas tóxicas GDS Equipamentos de proteção Há 13 anos Garantindo a proteção Para o trabalhador O Vegas Boliche É um lugar perfeito Para a diversão De toda a sua família Além das pistas De boliche Temos bilhar Pimbolim Fliperama E um belo playground Com monitora Para a diversão Para a diversão E tranquilidade Dos pais Nossas pizzas E porções São uma delícia Peça em casa Ou venha provar Aqui mesmo Comemore Seu aniversário Conosco E divirta-se No Vegas Boliche Estamos de volta Agora aqui no lugar Que a gente mais gosta Né, Roberta? E hoje é especial O que você vai preparar Hoje? Hoje a gente vai fazer Um prato bem prático Para quando a gente vai receber Aquela visita de última hora Que é Um macarrão de panela De pressão Olha só É, aqui a gente tem Alguns ingredientes Eu gosto de preparar Na hora Com aquilo que eu tenho Hoje a gente tem aqui Frango desfiado E calabresa Para fazer a parte da carne Mas eu sempre tenho É um prato prático Porque eu sempre tenho Ou frango cozido Ou carne moída pronta Então a gente pode Estar utilizando Mas nada impede De utilizar aí Uma carne picadinha Ou Bacon É, bacon é É, é a parte Bacon não é muito light Mas podemos utilizar O que der na teira Até milho Eu gosto de colocar Às vezes Azeitona Então depende Os ingredientes Vai ser da sua criatividade Mas hoje nós vamos usar Aqui então O frango Que é em torno De 300 gramas Ou um pouquinho menos Que a gente vai estar Usando hoje aqui Um pedacinho De calabresa picada Temperos a gosto E o macarrão Água A gente precisa aqui De creme de leite No nosso caso Nós estamos usando O macarrão Sem glúten Olha que chique Sem glúten Sem lactose E sem lactose Porque nós temos Alguns intolerantes Aqui na equipe Hoje Então a gente vai estar Usando coisas básicas Que a gente tem na cozinha Então vamos lá Então vamos lá Eu gosto muito De fazer com azeite de oliva Tudo Eu uso azeite de oliva Em tudo lá em casa Então vamos fazer Vamos refogar Os temperinhos primeiro Porque o frango Ele solta bastante água Eu gosto de começar Pelo alho Alho picadinho Aí a gente refoga o alho Eu adoro alho Alho vai em tudo Lá em casa No arroz No feijão No macarrão Usa até demais Às vezes Sim Então Nayara Se você quiser Ter um Todas essas colheres Que você vai me adorando Então na verdade Eu já estou namorando Esse kit aí Porque eu vi um verdinho Lá Tem verde Tem azul Acho que tem várias cores Pois é Vou colocar agora A cebola também A cebola também Solta um pouquinho de água Por isso que eu gosto De refogar o alho primeiro O alho primeiro Aí a gente coloca A cebola depois Eu já faço tudo Na panela de pressão Porque daí a gente suja Uma panela só É muito prático Depois que refogou A cebola A gente já coloca O frango Pré-cozido E desfiado Não, vamos fazer assim Como a gente vai usar A calabresa Eu gosto de Colocar a calabresa Por ser porco Eu gosto assim De ter um Parece que dá Uma segurança maior A gente dá Uma fritadinha Na linguiça Aí dá uma refogadinha Nela E depois a gente Coloca o frango O frango Eu sempre tenho cozido Então Esse já está Já está Para deixar congeladinho Para refogar Na hora de usar Eu tenho congelado Tanto o frango Cozido E desfiado Como também A carne moída Que daí Qualquer prato É rapidinho Para fazer Quando a gente está Deixa tudo pronto Os moldes Tu sabe Como que desfia O frango Bem rápido Sei como que tu faço Ah, eu coloco Num vidro e chacoalho É A Claudeta Tu deu uma dica Que eu gostei Sabe Tu pega De batedeira Lá Como é que chama Aquele negócio O batedor O batedor E tu coloca Dentro de uma travessa E não Acho que não dá Dois minutos Tu bate E desfia todo Sim É incrível Dá certinho Até as vezes Na própria panela De pressão Também Eu escorro a água E chacoalho E chacoalho Também funciona Também dá certo Então tem mais uma dica Só precisa assim De um pouco de força Agora é dicas da Nai Sim, hoje é dicas da Nai Então vamos fazer o seguinte Como eu refoguei bem Os temperos Para não queimar Eu vou tirar Tudo isso daqui E vou fritar Separado o frango Depois eu junto tudo Gente, o cheirinho Já está Muito bom Incrível Calabresa Bacon É tudo coisa Assim que já tem Vamos dizer assim Que não é nada Fitness Por isso que é bom Exatamente Vamos pôr mais um pouquinho De azeite Para não É muito rápido Para fazer Esse macarrão Ele é bem tranquilo Eu posso estar Me enrolando um pouco Porque também A gente não está Na cozinha da gente Às vezes atrapalha um pouco Mas É rapidinho Nossa É questão assim De 15, 20 minutinhos Está pronto Aí agora a gente Dá uma boa refogada Aqui no No frango A questão do sal Eu gosto de colocar Depois quando já tem O molho Porque senão a gente Às vezes Estava salgando demais Principalmente quando Coloca bacon E calabresa E o frango também Já está temperado No cozimento É Normalmente sim Então tá Aqui já refoguei O suficiente Eu vou acrescentar Aqui A misturinha Que eu fiz antes E assim Tem gente Que não gosta De usar o creme De leite A quente Porque ele dá Uma coalhada Mas nesse caso Não tem problema Porque depois Ele seca o molho E acaba ficando Bem gostoso E aí já fica Um molho cremoso Então a gente Vai acrescentar Aqui a água Aos poucos Vai quanto de água A ideia é Eu não tenho Uma medida Aí a gente Coloca o macarrão E coloca a água Para cobrir Aí vamos acrescentar Aqui O macarrão Creme de leite E a água O macarrão De preferência É esse Ou pode ser O espaguete Também O espaguete Ele cozinha muito rápido Acaba desmanchando Entendi Então eu gosto Muito de usar O parafuso Ou o pene Aí eu não vou Colocar tudo Vou colocar um Meio pacote Esse aqui Que é Esse aqui é de 500 gramas Então Ele serve Umas quatro pessoas Bem tranquilo Se a gente fizer Um meio pacote Aí percebe Que não cobriu ainda Né meninas Então a gente Então a gente precisa Deixar aí Um ou dois Dedinhos acima Com água Então vamos colocar A água E o creme de leite Cobriu o macarrão Com água Já está Suficiente Cobriu um dedinho Acima pelo menos Porque ele vai ficar Eu gosto Eu gosto de colocar Extrato de tomate Né O molho de tomate Mais ácido Um pouquinho Isso Então Aqui agora A gente fecha A panela E prepara Já um refratário Para estar colocando Depois Vamos deixar Pegar a pressão A gente vai fechar Espera pegar a pressão Depois que pega a pressão Quantos minutos? É em torno De cinco minutos Na verdade Você tem que ir acompanhando Você abre Mexe Porque você não gruda No fundo E dá uma olhadinha Se já está no ponto Para você Ele vai ficar bem Molinho o macarrão Tá? Ele não chega a ficar Aldente Ele fica bem Molinho mesmo Então vamos ver Vamos esperar aqui um pouquinho A Casa Dona Benta Está de aniversário E quem ganha o presente É você Toda loja Em até dez vezes Nos cartões Você não pode perder São inúmeros produtos Que a loja tem Tudo para a sua casa Com o melhor preço Preço pequenininho Que cabe no seu bolso Aqui eu montei uma ideia De um conjunto Uma sugestão Para você Todos esses produtos Que você está vendo aí Jogo de talheres Jogo de panelas Antiaderente da MTA Jogos de potes Connect Panela de pressão Garrafa Tudo Dá um total Para você ter uma ideia De 530 reais Ou Dez vezes De 53 reais Com certeza Cabe no seu bolso E você pode aproveitar Para renovar Os seus produtos Para a sua casa Venha para a Casa Dona Benta Aproveitar Estes E todos os produtos Que tem aqui Na Casa Dona Benta Além do que Esse mês A gente está de aniversário E também É o Dia Internacional da Mulher Venha comemorar conosco Aguardamos você Saiu da panela A gente colocou no refratário Colocou um queijinho A gente não A Nayara E foi para o forno Agora E orégano E orégano Vamos mostrar Que colocar um orégano É sempre bem-vindo Às vezes até um cheirinho verde É bom colocar E agora a gente já tirou do forno Um bacon Também Cretinha Em cima Vai bem também Um brócolis cozido Em cima Tem várias maneiras De inventar esse prato Dá para fazer todo dia De um jeito Escolar o dia O acompanhamento Que eu gosto muito É a rúcula Que combina muito bem Com massa Vamos então provar Para ver como é que ficou Vamos ver aqui se A cara dele está ótima Ótima O cheirinho também Aí só lembrando Que para tirar do forno Tem que cuidar Pegar sempre um paninho Para tirar ali Uma luva que não esteja molhada Porque pode acabar Quebrando o refratário Isso O queijinho em cima É opcional Se quiser colocar Pode ser um queijo ralado Também Parmesão Não precisa garfinhar Se não quiser Às vezes está com pressa Pode só O macarrão Ali quando sai da panela Já está pronto Para comer Vamos lá então A gente usou o macarrão Sem glúten Ele fica um pouquinho Mais firminho Acabou ficando al dente E quando a gente usa O macarrão normal Normalmente ele fica Bem molinho Ficou muito bom mesmo Ingredientes a gosto Se eu tenho É um prato prático Que eu faço normalmente Nos 20 minutos Porque eu sempre tenho Algum molhinho pronto Em casa já E coloco aquilo Que dá vontade na hora E eu gosto de dar Essa gratinadinha No queijo Que fica Dá um toquezinho especial E colocar orégano em cima Gente Pode fazer em casa Que é sucesso garantido Verdade Gostei Já vou pôr em prática Toda semana Naia Obrigada por ter vindo aqui Contar um pouquinho Da sua história Um pouquinho desse universo Que é bem diferente Para a gente E essa história De desafio diário Nesse empreendedorismo A gente gostaria de parabenizar Obrigada a vocês por terem ido lá No workshop Participado Aprenderam a trocar pneus Aprenderam a olhar as luzes Do painel Aprenderam quando ir Fazer a manutenção do carro E por terem gravado Para as meninas e pessoal Que estão assistindo Esse vídeo Que também fiquem Com um pouquinho de vontade De comer esse macarrão E de ir na oficina Com certeza Daqui pra frente A gente vai mudar Um pouquinho o pensamento Obrigada Obrigada Roberta Obrigada Larissa e Nayara Obrigada A nossa casa fica por aqui Até o próximo programa Tchau Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer Grilhado na brasa American Burger 5 anos de sucesso Aqui na Delas Modas Você encontra Moda feminina Masculina Plus size Bolsas e acessórios Com as melhores marcas E sempre com promoções especiais Tudo de novo Em um só lugar Quer gastar pouco E ter retorno garantido Em sabor inigualável? Venha ou peça Birraus e lanches Atenção Nossa família aumentou E vai mudar a forma De você navegar na internet Chegou o 4G+, da Vianet O poder da velocidade Agora no seu celular Não perca tempo Contrate agora Ligue 0800-645-6307 Sentiu fome? De pizza Ligue para a pizzaria Dom Ramalho E saboreie no conforto da sua casa Pizzaria Dom Ramalho Incrivelmente leve e macia A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece Acessórios Medicamentos Leve e traz E hotel para o seu pet As melhores marcas de rações Durgo Pet Shop Estadual 2 2 3 2